Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, primeiramente, eu queria desejar a todos um Feliz Natal! Hoje é dia 25 de dezembro. Perdão por eu não ter tido tempo de deixar uma mensagem aqui antes, porque eu fiquei muito tempo na cozinha e eu não tenho me sentido bem, eu venho de uma virose e eu estava me sentindo muito mal, gente, então, infelizmente, eu não consegui gravar. E eu fiquei o dia inteiro na cozinha, estava um pouquinho melhor, mas, gente, ainda estava muito debilitada. E estava sendo complicado para mim o ritmo de preparação para o dia do Natal e gravação. Peço desculpas a vocês, tá legal? E não vou aparecer agora porque eu já estou de camisola, gente, já tomei um banho e eu estou aqui tentando relaxar um pouco, tá bom? Mas eu não podia deixar de gravar essa mensagem para vocês, mesmo que falada, tá? Que Jesus Cristo ilumine o coração de cada um de vocês e que Papai do Céu proteja a família de vocês, tá, gente? Se unam, não deixe que nada atrapalhe a união da sua família, nada, nem ninguém, nenhuma força, tá, oculta, de nenhum tipo, tá, gente? Jesus no coração sempre, em primeiro lugar, tá bom? Muita paz, muita união, muita oração, muito amor. Então, meninas, eu vou falar aqui para vocês umas lembrancinhas que eu ganhei de Natal rapidamente e depois minha filha vai mostrar o que ela ganhou. Gente, eu ganhei esse panetone aqui da minha cunhada, ó, que é da Cacau Show, é para a família inteira, né? Como ela sabe que eu gosto muito de panetone, então ela comprou essa lembrança para mim. É o panetone meso da Cacau Show, olha que lindo, gente. Que coisinha bonitinha, né? Que delicadeza. Vem com esse lacinho, tem 620 gramas, olha, e assim que eu tiver melhor, já vou abrir. Olha que lindo, né, gente? Com certeza. Bom, meus amores, meu pai soube, né, eu falei para ele que meu liquidificador tinha quebrado, tinha queimado, gente, saiu até fogo, e ele me trouxe de presente aqui para casa, né, gente, aqui para a minha família, esse liquidificador Britânia 1200W, 6 lâminas com capacidade de 6 litros, ou, desculpa, gente, 3 litros. Ele vem com filtro, e ele é lindo, tá, gente? Ele é Britânia, aqui, desde 1956, e ele veio aqui nessa caixinha, aproveitando para fazer o unboxing, né, dele para vocês. Olha aqui, a tampinha dele é assim, ó, aqui vem um indicador aqui, tem essa tampinha aqui de plástico, que vem com medidor até 30 ml, tá? Aqui é o corpo do liquidificador, gente, ele é lindo, ele é muito grande, foi o maior que eu já tive até hoje, ele é grandão, e ele tem 12 velocidades, gente, mais a pulsar, ó, pulsar, gelo, ó, ele é muito bonito, e eu liguei ele já na tomada para testar, né, se ele está funcionando direitinho, e, gente, ele está funcionando direitinho, parece que vai voar de tão potente. Com certeza vai sair muitas receitas legais daqui. Ele é lindo. E aqui tem o copo dele, né, gente, que está no saquinho, com o filtro. Deixa eu ver se eu consigo tirar do saquinho. Olha o copo, meninas, é grandão, olha, ele tem 3 litros de capacidade. Com essa tampinha aqui, ó, parece um black piano, ó, ele é lindo, e aqui dentro vem o filtro, ó, que pode ser desacoplado, né, você pode tirar a hora que você quiser. Bom, meus amores, esses foram os meus dois presentinhos de Natal, fora o vestido que eu estava usando, né, gente, se vocês me acompanham no Insta, vai ver lá as fotos que o vestido que eu estava usando, minha sogra me deu lindo vestido, eu amei, e o restante eu já vinha mostrado, né, e são lembranças. Minha filha ganhou alguns brinquedinhos que ela já abriu, né, gente, ela não conseguiu, ela está de camisola, atriz, não repare. Ela já abriu, então não tem como mostrar a embalagem original, mas ela vai mostrar para vocês o que ela ganhou de Papai Noel. Ela ganhou uma boneca LOL, como é o nome dessa LOL, filho? LOL, é a LOL Pet que tem vida. É uma LOL Pet que tem vida, gente. E essa daqui é a minha, o nome dela é Fusifan. É, é linda, ela mexe o olhinho, ela faz um monte de coisinha. Enquanto ela abre, eu vou mostrar outra coisa, ela já abriu. Ó, aqui. Essa LOL, gente, ela faz muita coisa, achei muito lindinha, ó. Essa daqui vem com um leitinho, um bolinho, e isso aqui que eu não sei o que é, mas eu... Espelhinho. Ó, acho que é lindo. Lindo, vou mostrar as outras coisas agora, filho? Aqui, ó. Ela fala um monte de coisa. Ó, meu Deus, que gracinha. Aqui. Muito fofa, né? E agora ela vai mostrar outro brinquedinho que ela ganhou, que veio dentro dessa cápsula, chama LOL Cápsula, né, filha? Como é o nome? É, LOL Cápsula. Mas tem um outro nome também, né? É, oito os, baby. É uma cápsula que é cheia de coisinhas bonitinhas. E ela, né, vamos ver o que veio dentro dessa cápsula. Ela veio com essa roupinha que tá na outra lá, peraí que eu vou tirar. E o que que veio? Com essa daqui que veio? Uhum. Essa daqui que veio, naquela cápsula. É, ela vem com uma tiarinha preta, vem com essa sainha aqui, ó. Ela também ganhou uma Barbie. Cadê a Barbie, minha filha? Ela é chamada Serena. Ela ganhou uma Barbie chamada Serena, que a gente já jogou fora a caixa, tá, gente? Porque ela rasgou a caixa toda. Sim. E essa Barbie, gente, chamada Serena, é uma boneca chamada Serena, né? Uhum. Que vem com um cachorro. Esse cachorro é um Golden Retriever. Ele é lindo, gente. Esse cachorro, eu tô apaixonada por ele. Eu gostei da Barbie, mas eu gostei do cachorro. Que quem me conhece sabe que eu amo cães, né? E ele abre a boquinha pra comer. Aqui também abre. Ó, ele faz cocô, gente. Tem a coelhinha. Tem a coelhinha. E tem a coelhinha pra boneca pegar. E depois que ele come, ele faz cocôzinho. Cocô. Olha aqui, tem o cocô. Eu vou botar o cocô aqui. Ai, gente, tem o cocô aqui. Olha lá, tem o compartimento do cocô. E onde sai o cocô? Ó, gente, o cocô saindo. Misericórdia. É cinco cocôs e cinco aqui, negacinho. Olha, cinco biscoitinhos caninos. Pera aí que grudou na vida. Você dá o biscoitinho, ó. Você vai dar. Cinco biscoitinhos caninos. Ó, você vai abrir a boca do canino. Aqui, ó. Você vai abrir a boca. Opa, tô dando errado. Vai abrir a boca do canino. Depois você vai botar a comidinha. Depois você vem aqui. Ó. Cadê a comida? Bom, depois a gente vê isso, né, filha? Mais pra isso, né? Mostramos os presentinhos. E ainda tem mais um presentinho. Cadê o outro presentinho? O outro presentinho. Foi uma choosie. Esse aqui a gente já tinha mostrado num dia, né? Que é a casa da Varda. Aqui, ó. Que veio com uma sandália, né, gente? Ó. Esse aqui a gente já tinha mostrado, né? Mostra, mostra, mamãe. E isso aqui, o nome dela é Choosies. Olha, gente. É a coisinha mais fofa. O padrinho dela deu. O padrinho Bruno. Olha que coisa mais linda. Essa casinha. É um mini mundo, né, minha filha? Sim. Onde tem os bonequinhos. Tem uma motinho. É uma coisa muito delicada. E eu fiquei apaixonada por esse brinquedo. Eu achei muito lindinho. Muito delicadinho. E muito fofinho. Bom, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, algumas embalagens ela rasgou tudo. Não teve como mostrar, né? Sim. Mas ela tá aqui feliz, brincando com os brinquedinhos. Dá um Feliz Natal pro pessoal, gente. E, gente, Feliz Natal pra todos vocês. Que esse ano de 2019 sejam muito felizes. Como todos vocês têm que ficar. Vocês são lindos. E um Feliz Natal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.